E aí, DJ Beto Carrasco Esse é o som pesado da trave Montado pelo Team Rap Sound Tecnologia, qualidade Na potência dos graves que bate Na potência dos graves que bate Vai te dar um turno no ouvido Então sente o tremor desses graves É o som que ultrapassa a fronteira Na realidade o melhor da cidade Montado pelo Team Rap Sound Quem entende sobre a qualidade Nunca ouvi viu várias amizades Porque a humildade é manter a verdade Então chama a novinha pra cá Porque a festa já vai começar Abra a mala, deixa o som tocar A novinha se joga e rebola no chão Se o T-Sold convocou, vamos que vamos Vamos pro baile com a frota de carro Mera semelhança a todos importados Vamos passando com o som no talo E dispara os alarmes dos estacionados Chama as amigas no rádio Explica que é duas pra cada guerreiro O baile lotou de cima e embaixo Então fica ligado aqui hoje eu fervo Vem me chamar de teu nego Teu desejo é morar na favela Patricinha perdeu a noção Tá querendo com os cria Fica só pra ela Mas eu foquei na orgia Adicionei muita ousadia O baile já lotou de novinha É a noite perfeita hoje é nosso dia É o DJ Beto Carrasco Esse é o som pesado da grave Montado pelo Team Rap Sound Tecnologia, qualidade Na potência dos graves que bate Na potência dos graves que bate Vai te dar um turno no ouvido Então sente o tremor desses graves É o som que ultrapassa fronteira Na realidade o melhor da cidade Montado pelo Team Rap Sound Te entende sobre a qualidade No convívio várias amizades Porque a humildade é manter a verdade Então chama a novinha pra cá Porque a festa já vai começar Abra a mala, deixa o som tocar A novinha se joga e rebola no chão Surte o sol de convocor Vamo que vamo Vamo pro baile com a frota de carro Mera semelhança a todos importado Vamo passando com o som no talo E dispara os alarmes dos estacionados Chama as amiga no rádio Explica que é duas pra cada guerreiro O baile lotou de cima e embaixo Então fica ligado aqui hoje é o tempo Vem me chamar de tão nego Teu desejo é morar na favela Patricinha perdeu a noção Tá querendo que os cria fica só pra ela Mas eu foquei na orgia Adicionei muita ousadia O baile já lotou de novinha A noite perfeita hoje é nosso dia